Agora vocês aprendem como é que a gente faz para usar o programa WinRAR. Como é que a gente cria arquivos do programa WinRAR, os arquivos RAR, e como é que a gente descompacta esses arquivos se a gente pegar isso de alguém ou da internet. Eu deixei aqui preparado para vocês uma pasta, arquivos, e uma pasta aqui que tem algumas fotos, imagens, desenhos. Está vendo? Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo RAR com essa pasta, com esse conteúdo que está aqui dentro. Para a gente criar um arquivo RAR aqui no nosso computador é muito simples. A gente clica com o botão direito e escolhe add to arquivo. Está vendo ali que tem um livrinho? Vou dar um zoom. Esse livrinho que a gente está vendo aí é o arquivo do programa WinRAR. Adicionar arquivo, um clique, já vai encher aqui um negocinho, vai entrar um quadro aqui. A gente não tem que fazer muita coisa aqui não, é só dar OK. Deu OK, ele vai criar um arquivo RAR. Este, para quem não conhece, é o arquivo RAR. Está vendo? Vocês com certeza já viram isso no computador de vocês. Vou apagar essa pasta aqui então, para não complicar. O que é isso aqui? Esse arquivinho aqui a gente pega muito da internet, tem que ter cuidado para não pegar vírus que pode vir dentro dele. Isso aqui é tão somente, era uma pasta ou algum conteúdo e aquilo foi criado, esse arquivo, para poder compactar. Para vocês mandarem isso para o e-mail de alguém ou para a internet mesmo, porque quando compacta fica menor aquele conteúdo. Isso é muito bom para diminuir arquivos de quando tem muita coisa numa pasta ou coisas do tipo. Para a gente, por exemplo, a gente pegou um negócio desse, baixou um programinha que a gente precisava e veio no formato desse, que é tão comum. Para a gente tirar isso daqui, extrair isso aqui, o conteúdo dele, para aqui para fora, é muito simples. Depois, a gente vai dar dois cliques nesse livrinho, vai entrar o programa, o enrar na tela, a gente só vai fazer isso aqui, extract, esse aqui, e dar ok. Só isso, pegou? Um clique. Pronto, está extraindo, está feito, só fechar. Aqui, o conteúdo da nossa pasta Dragon Ball Z está aqui. Ele extrai para aqui mesmo, quando a gente faz aqueles dois cliques e ele entra na tela, aquele quadro que a gente dá ok, ele extrai aquele conteúdo para cá mesmo, para onde ele fica. Aí a gente vai e pode apagar, então, o original. E aqui dentro vai estar o conteúdo que a gente estava querendo, está vendo? Simples, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer quando a gente cria um arquivo é isso aqui, isso aqui é muito legal. Botão direito, adicionar um arquivo RAR, está vendo? Do livrinho. E entrou esse quadro aqui que a gente já tinha explicado que era só dar ok para extrair. Nesse aqui que é o de criação de arquivos no RAR, se a gente der ok, a gente cria um arquivo RAR daquilo ali. Mas se a gente for aqui em Advance, a gente pode escolher, por exemplo, a opção Set Password. E escolher uma senha para esse arquivo. Para, por exemplo, você mandar umas fotos particulares para uma pessoa, então você não quer que ninguém tenha acesso a isso no caminho ou na internet, então você quer gravar um CD para a pessoa, então, fulano, entrega isso aqui para o fulano de tal. Você não quer que aquela pessoa tenha acesso àquele conteúdo, então você cria um arquivo em RAR e bota uma senha. Quando a gente clicou ali em Set Password, entrou esse quadrinho aqui, a gente vai colocar aqui uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4, ninguém nunca usa isso a senha. E outra, confirmando, 1, 2, 3, 4. E ok. Feito isso, vamos dar ok de novo. A gente só veio até aqui em Advance para colocar a senha. Feito isso, ok. Vai criar um arquivo RAR de novo. Está vendo lá em cima? Foi criado um arquivo RAR com um conteúdo que é isso aqui, na verdade. Vou apagar essa pasta. Se eu fosse agora extrair isso aqui para fora, dois cliques no programa, vou até diminuir ele aqui na tela para vocês verem. O conteúdo que está aqui vai cair aqui, quer ver? Extract to, entrou o quadrinho, vamos clicar em OK. Cadê? Aqui, ó. Ele não vai criar essa pasta aqui ainda, ele não vai botar um conteúdo dentro dela enquanto a gente não colocar a senha. Está vendo? Vamos colocar então a senha de 1, 2, 3, 4. Não vamos botar essa aqui não, vamos botar a senha que vocês quiserem, gente. Não é 1, 2, 3, 4. Colocou a senha aqui que eu botei de propósito, ok. E aí, extrai o conteúdo que está aqui dentro. Agora a gente pode apagar o original, ou não, depende. Entenderam a função disso daqui, né? Eu vou voltar na próxima aula agora, dizendo para vocês como é que a gente cria arquivos auto-executáveis, ou arquivos auto-extraíveis, com esse mesmo programa em RAR. O pessoal que faz vírus aí, que infectar o computador dos outros, aí não presta atenção nessa aula não, por favor. Isso aqui é para outra coisa, hein? Até a próxima aula então, até já.